Música Saudações amigas, um olá para todos Vamos às cantigas das festas e botos Das festas e botos e das rumarias Um olá para todos, maneis e marias Maneis e marias nestes arraiais E plafumarias nunca são demais Nunca são demais É o que eu vos digo nestes arraiais A cantar comigo Olá portugueses, olá tudo bem São muitas as festas que a gente aqui vem Que a gente aqui vem, que a gente aqui veio Estamos todos bem, não haja receio Alegra-se a dança, alegra-se o baile Toda a gente dança, de lincinho ao chale De lincinho ao chale Chinelas, tamancas Vai fechando o baile Mãozinhas nas ancas Mãozinhas nas ancas Vai fechando a roda Batendo as tamancas Porque está na moda Porque está na moda Só entre quem me faça Entre quem me faça Bem, bom dia amigos Bom dia a todos Cá, cá estou eu Cá estou eu Como podem ver A trabalhar rápido Rápido Para cacer Isto aqui Comigo é assim Ação, ação Bem Hoje é dia Hoje é o dia 20 de novembro Do ano de 2020 E cá estou eu Cá estou eu Trabalhando A gente tem que trabalhar Para já O trabalho Sempre ouvi dizer Que o trabalho Faz bem à saúde Não é? E alguns dizem Olha então que trabalham os doentes Mas pois Isto é assim O trabalho faz bem à saúde E destrai-nos E então Neste tempo Em que estamos a viver Um tempo Meio de stress Pá Stress E o gajo no gato Estar aqui Sempre a pensar Em coisas negativas Vai Vai trabalhando Temos que ir trabalhando Pá Vai se desenvolvendo Vai se fazendo coisas Vai se Vai se construindo Algumas coisas Destruindo outras Que é para se construir Novamente E é assim Olha Eu cá neste momento Estou aqui Como já disse Dia 20 de novembro Estou aqui A tirar Essa tubagem Velha Já está aqui Há 40 anos Esta tubagem Aqui Neste quarto de banho Que vai ser Todo recuperado Nesta casa Já com alguns anos Mas que vai Com o passar do tempo Vai ficar boa Penso eu Que As coisas com o trabalho Vão se fazer Vão se construir O inverno Aqui também Agora temos Alguns meses De inverno Em que realmente Não há nada E ainda por cima Com esta pandemia Temos que Fazer qualquer coisa Distrair-nos Estarmos Estarmos Concentrados Em alguma coisa E coisas úteis E então cá estou eu Trabalhando Trabalhando Nesta ilha Boa Nesta ilha De natureza Bonita Verde É na nossa ilha Terceira A ilha que a gente Gosta tanto Não é só Pelas suas festas E também Pelas suas alvas Pelas suas mar Pelas suas peças Pelas suas carne Pelas alcatras Pelas nossos migrantes Pelas nossas povos Mas também Neste tempo de inverno Também tem as suas belezas E é sempre A nossa ilha Terceira E olha E agora É para trabalhar É para trabalhar Neste inverno Até ao mês De abril De maio Penso que até lá Isso vai ficar ok Vai ficar ok E olha E estou aqui Me consoando Neste cantinho Sossegado A distrair Eu vejo aí Que há muita gente Com estes problemas Muito distraçados Meio As pessoas Andam Um bocado Complicadas Alguns Cheios De problemas Mas já está Temos que ter Fé Que as coisas Vão melhorar Temos que ter Também Uma Uma vontade Firme Psicológica A nossa mente Forte Temos que ter Também Confiança E esperança Em Deus Deus nunca pode Falhar Na nossa vida Deus é importante Para nós O Espírito O Pai O Filho O Espírito Santo Sempre na nossa vida Sempre com o pensamento Que Deus nos vai ajudar Que Deus A tudo Porque A vida é uma passagem A gente Estamos aqui Como se costuma dizer Meia de dias E temos Fisicamente Um dia Vamos morrer Mas fica A nossa O nosso Espírito A nossa alma Vai para Deus E é eterna Precisa saber Realmente Guardar Essa parte Para Deus A alma A alma pura A alma boa Uma alma alegre Uma alma Que realmente Tenha feito Alguma coisa De útil Aqui na Terra E todos nós Somos pecadores Mas temos que fazer Também Temos que melhorar A nossa vida E sermos bons Para nós E para os outros E é assim Olha como Podem ver Olha que força Que eu estou aqui A trabalhar Vocês gostavam De ter um trabalhador Dessa maneira É a ação Pois é Vá-se Estreindo por aqui Fazendo aqui Uns trabalhinhos Estou aqui A adiantar Algumas coisas Enquanto não Vêm os mestres Aqueles que sabem Realmente Eu Então Para destruir A comunica Então Para pôr Para pôr Para baixo Mas alguém Tem que fazer Esses trabalhos Não é Se não fizer Outros Têm que vir Fazer E então Aqui nesta tarde Calma Já caiu Uns pingos Mas agora Está bom Está bom E um gajo A trabalhar Aquece O trabalho É que faz Bem à gente E oh E nesta pandemia Um gajo Está aqui A trabalhar Está distraído Está aqui Neste sossego Aqui Sozinho Neste sossego Está-se consolando Arranjaram As coisinhas A trabalhar E fora Desta crise Psicológica Que anda aí Ou essa crise Que o pessoal Anda Muita gente Desorientada E um gajo Às vezes Quanto mais Arredar Em tempos Complicados Quanto mais Arredar De pessoas Também Desorientadas E complicadas Melhor E então Cá estou eu Para cá estou eu Aquela malta Aquela malta Dos anos 60 Em que a gente Desde novinhos A gente aprendia A trabalhar Era o tempo Que não era proibido Não era proibido Trabalhar em menores A gente começava Novinhos E mais Os nossos pais Os nossos avós E a gente Quando tinha 15 16 18 anos 20 anos Já era homens Preparados Para tudo Para a ação Saber trabalhar Alteraram a lei Com essas treitas Todas Que fazem aí A nível mundial Que os seres humanos Os doutores Esses doutores Que andam para aí A governar Alteraram isto Tudo Não quiserem isto Não quiserem aquilo Olha Vejam lá A sociedade Como está E essa malta nova E isso Como é que está Para aí Bem O que se sabe É que a geração Antiga Começavam Tinha educação Começavam Desde pequeninos A trabalhar Em marchas Paz E foram gerações Que fizeram A sua vida Avançaram Construíram Trabalharam Porquê? Porque o exemplo Começa-se De pequenino De pequenino A que se torce o pepino De pequenino A que se comece A orientar o pessoal Para trabalhar Agora O pessoal Está a estudar Anda tudo a estudar Aí até aos 20 E aos 30 anos Depois Tornam-se malandros O corpo não quer E depois Também não há Colocação para todos Isto tem um problema Aquele que hoje em dia Souber trabalhar E queira trabalhar Aquele que souber Fazer Que tem uma profissão Qualquer Seja ela qual for Mas que sabe trabalhar E que queira trabalhar Desenrasca-se sempre Ou de uma maneira Ou de outra Desenrasca-se Agora o malandro Aquele que não quer Dar ao corpo Não quer Não quer meter o corpo Ao trabalho Esse está para se inquietar Bem 4 horas da tarde E eu vou agora Mais um bocadinho A coisa está a render E eu estou aqui distraído Ação povo Ação Bem E depois deste discurso Depois deste discurso Mais um bocadinho De trabalho A gente de vez em quando Para Bebe-se uma pinga De água Depois Enfim Dá-se uma voltinha Depois Nós temos que ir trabalhando Sem muito estresse Isso aqui não é Não é para se acabar Hoje nem amanhã Temos tempo O inverno é grande A gente vai Fazendo umas coisinhas Sem muito estresse Nada A vida Hoje em dia Os seres humanos Os seres humanos Vivem muito em estresse Muito apressados De tudo Não Mas aqui não Isso aqui Não é para se fazer É para se ir fazendo Para se ir fazendo Nas calmas Temos que trabalhar Com alegria Quando apetece Enfim Temos que levar a vida Quase como uma brincadeira Porque a vida Não é brincadeira É essa máquina Essa máquina pesada Que eu odiaste E se puxa Puxa para o cabudal E para as costas Isso é Isso é tese Mas temos que ir andando Conforme a gente pode Fazendo aquilo Que se pode fazer Mas sem muito estresse Para o que se fizer hoje Fez-se O que não se fizer hoje Já se fazer amanhã Ou depois Ou daqui a dias A coisa vai A coisa vai Devagarinho Devagarinho E é assim Mas a nossa malta Daqueles anos antigos Daqueles anos Sessentas Setentas A gente estava Habituados Desde pequenos Ao trabalho A gente mete-se A gente não temos medo A gente Temos preparados Para tudo É interessante Preparados para tudo Eu aqui a trabalhar Aqui Sozinho Para a boa vida Mas também Para a vida dura Para a vida dura Porque um gajo Que esteja preparado Para tudo Enfrenta as coisas Com mais Com mais ânimo Com mais Está capacitado Tanto para a vida boa Como para a vida Para a vida mais difícil E é assim A nossa mente A nossa mente Tem que abrangir tudo Nessa passagem Na terra E cá está o erro Meus amigos Aqui a trabalhar E reparem Olha aqui a diferença De estar ali Num quartinho De banho A arranjar E aqui Neste momento Aqui Olha para isso Aqui em Hollywood Nos lugares mais famosos Nos lugares mais famosos De Hollywood Aqui em posição Aqui para grandes Grandes coisas Filmagens e etc Aqui voando Voando De cabeça Para baixo Aqui em ação Em ação Nessas festas Nessas festas Filmando O nosso povo As nossas tradições Aqui sempre Com grandes máquinas Que já conduzi Grandes carros E grandes motas Aqui Nessa natureza Nesta natureza Maravilhosa Que temos Aqui estou eu Em Califórnia Em Palm Springs Num condomínio Reservado Aqui Cá estou eu Andando pelos ares Pelos ares Na nossa ilha Terceira Aqui em ação Filmando Filmando Os nossos eventos Aqui nas nossas festas Aqui em Las Vegas Nos casinos De Las Vegas Naquelas noites Maravilhosas De Las Vegas Aqui Aqui em sendo Protagonista Aqui Dos nossos Balhinhos de Carnaval Aqui Passeando Nas nossas Touradas Nos Arraiais Aqui nas festas Da praia Nas festas Da praia Filmando As nossas Boas festas Aqui Aqui sendo Copiado De protagonista Aqui do nosso Carnaval Aqui Cantando Em videoclipes Para Para em canções Aqui Quando era Mais Mais novo Em curso De De voo Fazendo cursos De voo Aqui Nas nossas Rochas Com boas Lapas Que Os nossos Imigrantes Consolam-se Com isto Fazendo Também Aqui videoclipes Cantando Nessas Tardes Lindas De verão Agradecendo Aqui A Deus A vida E a saúde Os figos E aquilo Que coisas Boas Que eu vou Comendo Por aí Nos shows À noite Chegando Com o nosso Povo Aplaudindo Nesta Nesta Nova Fase De Apá A gente Temos que levar Uma vida Com aventura Uma vida De alegria Uma vida De ação Um gajo Quando chegar Avelinho Dizer Epá Olha o que eu fiz Passou-se Mas fiz muita coisa A gente deve Só arrepender Daquilo que a gente Não faz E então É a ação Viver com alegria Viver com honestidade Viver para De uma forma Sã Para nós Para os outros E para Deus Um abraço A todos Amigos E é assim A gente vai De um extremo Ao outro Preparados Para o trabalho Para coisas Difícias Para a vida Dura Mas também Para a vida Boa Um abraço A todos Fiquem bem Fiquem na graça De Deus É a primeira Um abraço de saudade, este amigo da terceira.